Opa! Boa noite, Edu. Eu sou o Diogo, trabalho na Armoura Musical. Tudo bem, Diogo? Beleza? Boa, beleza. Uma pergunta, a gente vai ser dúvida de grandes aqui, do seu hack, que é o Camper. Ah, legal. Porque sempre vai existir uma rivalidade do analógico para o digital. Sim. E hoje no mercado nós temos o Fractal, o Eleven Hack e o Camper. E até mesmo pela possibilidade, que são infinitas de setup, o que você tem com esse aparelho. É uma dúvida, o que te levou para esse mundo digital? E o que você tem a falar a respeito? O que me levou foi a praticidade e, eventualmente, as parcerias também. Eu trabalho ainda há mais de 25 anos com a Zoom. E isso me levou a pesquisar muito o aparelho para poder tirar o melhor som dele. E eu comecei a dominar um pouco essa ideia de programação a partir, acho que, dessa parceria. Consegui timbrar bem os overdrives de pedaleiras digitais, conseguir mesclar bem com os outros efeitos. Só que, se passaram-se 25 anos, nós estamos em 2016, a tecnologia não para, né? E sempre vai haver essa rivalidade, os caras mais tradicionais sempre vão falar mal dos aparelhos digitais, sempre vão ter preconceitos, os puristas com seus amplificadores 20 e lindos, né? De 30 anos atrás, 20 anos atrás, que são muito legais, adoram eles também. Mas, essa é a realidade, né? Essa marca se chama Kemper, é uma marca alemã, ela já não dá mais no patamar de simular o som. Ela clona o som. Você leva o amplificador que você quiser para um estúdio, naturalmente, estúdio profissional, onde você consiga isolar a caixa acústica, microfonar ela. E poder ter a referência em uma técnica fechada, ouvindo por outros monitores, para saber exatamente o que você está microfonando. Quando você chegar no seu som, você conecta ao Kemper, aperta um botão e ele salva aquela cena. 99% igual. O resultado disso, eu posso armazenar aqui, nem existe tantas marcas de amplificadores como eu já citava. Mas, se fosse, poderia armazenar mil amplificadores diferentes. Bacana, valeu. E diga que você está bem aqui, vai ter que tomar hoje. E, fora isso, ela vem com uma plataforma de efeitos também fantástica, com um controlador prático. Ele trabalha, naturalmente, o foco dele principal, quando lançaram, era o som direto na linha. Então, não há necessidade de microfone, eu não estou usando microfone, porque está desligado. Peguei o cabo do microfone e pluguei direto na saída de linha, balanceada. Porque, quando você capta essa cena, ela só vai soar idêntico como você captou no PA. Mas, os guitaristas nunca estão contentes e começaram a questionar a marca, mas por que não fazem power com a saída para o gabinete? E eles fizeram, as vezes que eu uso, ele tem 600 watts de power com a saída para o gabinete. Então, eu estou plugado na caixa marcha e a soma também vai ficar legal. Só que eu estou usando a caixa marcha para eu me escutar aqui. E o PA está indo direto na linha. Então, a soma também soa muito bem. E você tem diversos símbolos, diversos efeitos. Por exemplo, o RIM, que eu uso muito, que é o Dr. Zim. E o BRANCHO. E o BRANCHO. O RIM, que eu uso muito, que é o Dr. Zim. Os delays não cortam no preset para o outro, por exemplo, o preset é 5, vamos mudar para o 2, o 2 é 5. Já está no 2 a alguns segundos e o delay continua rolando. Então é muito prático, né, e ele peça 5,5 kg, põe dentro da bagagem de mão do avião, carrega para qualquer lugar. Então esse é o futuro, você consegue levar o seu Mesa Buggy, sua caixa 4 de 12, dentro da bagagem de mão do avião, esse é o grande barato. Porque eu tenho uma série de cabeçotes em casa, mas eu sou um busco quando eu estou aqui em São Paulo. Qualquer outro estado que eu for para fazer uma passagem aérea, eu tenho que contar com o imprevisto, eu nunca sei quem amplificador vai ter. Esse problema, graças a Deus, acabou. Essa é uma parceria que eu estou muito contente, a empresa chama Estúdio Brasil, Grupo Estúdio Brasil, eles trazem só marcas incríveis, né, infelizmente são marcas caras. E graças a Deus eu tenho uma parceria, isso eu não teria comprado, provavelmente eu teria grana para comprar nesse momento. Então valeu demais. Valeu.